Eu vou conversar contigo, eu vou te animar. Tem muita gente que desanima, né? Ah, tu não vai conseguir, não sei o que. Eu falo pra eles sempre assim, irmão, tu vai conseguir. Fala, pessoal, tudo beleza? Estamos começando aqui mais um vídeo do meu canal no YouTube, onde eu vou falar pra vocês, eu não, na verdade, o Diogo vai falar pra vocês, como se tornar um eletricista marítimo. A gente tá aqui a bordo da embarcação Seven Hill, no nosso momento de descanso, e durante um momento de conversa, eu conheci um pouco, né, um pouquinho só da história do Diogo, porque eu fiquei curioso, e por isso que esse vídeo tá aqui, porque essa curiosidade eu tenho certeza que vai ajudar você que tá assistindo esse vídeo aqui agora, a conquistar aí a sua oportunidade, tanto como o eletricista marítimo, agora praticante, depois o eletricista marítimo, mas antes disso tudo tem uns estudos, né, Diogão? Tem muitas coisas que a gente vai estar falando nesse vídeo de hoje. Eletricista marítimo. Eu sou técnico em elétrica, formado aí, já tem aí, vamos lá, desde 2019, mais de 10 anos aí formado, e eu nunca tive muito interesse nessa área marítima, até que eu entrei numa empresa que tem no seu corpo muitos funcionários da área marítima. E hoje eu tô recebendo aqui o Diogão, pra estar com a gente aqui, Diogão? Beleza, irmão. Tamo junto. Cara, fala pra gente, como é que, vamos dar histórias de trás pra frente? Correto. Como que você chegou aqui? Como a gente tá junto aqui? Como que você parou aqui, cara? Então, primeiramente, né, eu já vim estudando pra concurso público, né, Então, eu tô tentando entrar na área de marítima também, desde 2010, né, e não conseguia. E aí, eu comecei a trabalhar na parte elétrica, em construção civil. Aí, após isso, eu entrei pra Light, né, valeu, galera, rapaziada da Light aí, valeu, tamo junto. E, após isso, abriu a oportunidade, em 2020, pra prova do Carrack Out, que não abria desde 2012. Mas, só pegar um gancho aqui, desde 2012, sem abrir, só que nesse, só que, quando abriu a prova, você já tava estudando? Não, então, o que acontece, eu não estava estudando pra concurso, eu comecei a estudar pra concurso em 2019. Ah, sim. Em 2019, eu falei que, quando eu saí da Light, eu falei, eu vou estudar pra concurso. Então, eu viajei pra Pará, pra fazer um concurso, viajei pra Minas, e, então, abriu essa oportunidade pra fazer o curso do Carrack Out. Você fez aonde? Aqui no Ceaba ou no Ceaba? Foi no Ceaba, foi aqui no Ceaba. Foi em 2021. Eu fiz a prova, foi dia 23 de outubro de 2021, aonde que abriu 15 vagas, né, assim, 15 vagas é Brasil, né. E, eu passei... A Qualqueria é altíssima, né, altíssima. Eu passei 19, fiquei, fiquei entre os, assim, fiquei na reserva. É, ficou entre os 20 primeiros ali, né. Isso, exatamente, mas só que, com a glória do senhor, chamaram estrela primeiro, né, irmão. Aí, eu fui, né, aí fiz os testes, né, que é a natação e flutuação. E, após isso, no dia 27 de novembro, 27 de novembro começou o curso, né, que é lá no Ceaba, no período de 7 da manhã até as 14h40, né, o dia inteiro, né. A parte teórica ali. É, a parte teórica, a parte de você, conhecimento da embarcação, a parte do... você conhecimento da imo, entre outras coisas. E, fora a parte teórica, é, especifica da nossa área. E, assim, é complicado, né, irmão, porque você tem que ter, assim, um zelo pra estudar, você tem que dividir o teu material, você tem que saber o que você vai estudar, você tem que ver as provas anteriores, o que caiu, o conteúdo. Um pouco bom, interessante. Como é que foi essa preparação? Porque as pessoas que estão assistindo a gente aqui agora, elas têm esse objetivo de tirar o carro, de fazer o, como assim, o concurso, né, ali, pro Prepol, o 2023, tá aberto. Então, muita gente tá com interesse. Fala pro pessoal, como é que foi essa preparação, como é que foi separar essas matérias. Assim, o cara tá te vendo aqui agora. Qual o dia que você daria de preparação pra ele se tornar um eletricista humanístico? Primeiramente, esquece o mundo. Esquece curtição. Se você quer ter êxito no... Se você quer êxito no teu objetivo, você tem que esquecer tudo. Tem que abrir mão de uma coisa, né? Tem que abrir. Inclusive, até, assim, eu até falava com a minha esposa também que, assim, até com a minha esposa também, às vezes, abria mão de algumas coisas, né? Porque pra mim tá aqui hoje, né, irmão, eu tive que abdicar de algumas coisas. Então, assim, galera, é... Matemática, só que Português eu estudava... O tempo que eu tinha pra estudar, eu estudava. Se tivesse dez horas pra estudar, eu estudava duas horas. Estudava teórica e exercício. Teórica e exercício. No final de tudo, exercício. Matemática, no dia posterior. Física e específico, eu estudava junto. Específico no cara da área de elétrica. Já, na área de elétrica, isso aí. Todo final de semana, eu baixava uma prova antiga, não do CAAC, mas sim, da marinha, do fuzileiro, e assim, ia fazendo. Mesmo se eu não tivesse como fazer, eu pulava e assistia os vídeos no YouTube pra ver as correções da prova, pra pegar um bisu. E nessa trajetória, nesse tempo que eu fiquei estudando, eu tive um êxito. Graças a Deus, eu consegui passar. E... Outro processo. Esse foi o primeiro processo. De estudar e passar. O segundo processo é você na escola lá, que a gente não tem ajuda de custo. Entendeu? Ou seja, a gente fica nesse período de sete da manhã até as quatorze e quarenta. É... Só tem direito de... Quem é de fora do Rio tem alojamento. E quem não é, você vai pra casa. Né? Assim, eu vou te falar, brother. Eu... Eu... Suei. Eu suei. Porque... Irmão, eu pago aluguel, tenho família e tal. Mas eu vou te falar um negócio, irmão. É... Não é empecilho pra nada não, irmão. Entendeu? Se você quer, entendeu? Nada é impossível. Certo? Posso. Então, assim... Eu... Pô, eu agradeço muito o Matheus aqui por estar abrindo essa oportunidade de eu estar falando como que foi minha trajetória pra te animar, irmão. Porque... Não pra te desanimar. Entendeu? Porque... Se você não tá trabalhando, se você tá trabalhando e você passou na prova e tá em dúvida, você ficou em dúvida não, irmão. Entendeu? Eu... Cai dentro. Porque... Hoje eu tô aqui, ó. Hoje eu tô na subissima sete, graças a Deus. Né? Após o meu... Né? A... Lá na escola, lá, né? Foram cinco meses. Por quê? O período de janeiro não teve aula. Mas só que foi recesso. Então, a gente conta como cinco meses. Porque nós ficamos quatro meses estudando, mas um mês parado. Então, assim, eu que tava parado. Eu tava parado, desempregado ainda. E eu... Fazendo a minha escolheria, né? Porque eu sou eletricista, então eu tive que fazer a minha escolheria. Porque eu tinha que pagar aluguel. Eu tinha que comprar, estudar pra casa. E eu vou contar um segredo pra vocês que, assim... Num período que, irmão, que... Que eu... Que aquilo ali, pra mim, foi uma superação. Que... Eu não tinha dinheiro de passagem. Eu só tinha dinheiro pra ir. Eu trabalhava... Eu morava em Piedade. Uhum. E o curso era em... Na Avenida Brasil. Eu rolaria. Que que eu fiz? Eu só tinha cinco horas pra ir. Eu fui correndo. De Piedade até o Siaga. Saí de casa às cinco horas da manhã. Fui correndo. Cheguei lá às sete... Cheguei lá às seis e pouca. Seis e quarenta. E... Fiz o curso, né? Fiz a escola. Depois fui pra casa. E na segunda-feira, Deus abençoou que... Minha irmã me prestou dinheiro. Primeiro eu... Eu consegui... Pegar o dinheiro da semana. E depois... Deus abriu a porta pra mim fazer um biscuitzinho pra eu... Dar continuidade. E... Diogão... Pra galera... É... Que... Que tá... Querendo fazer esse... É... O eletricista marítimo. E por exemplo... Já tem uma experiência prega. O que que essa experiência contribui no caso... Hoje pra você? Você trabalhou na Light. Você falou aí durante um bom período. E aí... Hoje... Como é que você consegue fazer um mix do conhecimento que você obteve... Com esse que você trouxe novo agora. Que você teve. Na Light. E que você adquiriu na... Ali na... Dentro do curso da Marinha ali. É... Então... Lá a gente tem... Várias instruções, né? Não só de elétrica, mas... Assim... Da... 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 Na vida naval, né? Então assim... Eu fiz um curso de automação no Senai. Um período de um ano... Dois anos. Então assim... Quando eu saí da Light... Eu... Comecei esse curso. E... Quando eu comecei esse curso... Deus me abençoou pra eu trabalhar num período... Lá no presídio. Que lá no presídio de exportação automática. Então... Era... Era... Eu recebia pouco. Mas só que eu tinha uma satisfação... De trabalhar muito. Porque... Eu dava no... O que eu dava no curso... Eu tava... Trabalhando no presídio... Você conseguia mensurar a teoria pra prática. Exatamente. Então assim... Aquilo ali me ajudou muito. E... Assim... Trazendo esse... Essa experiência que eu tive na rua. E trazendo aqui pra embarcação. Assim... É... É... É um pouco diferente. É elétrica é uma coisa só. Mas só que... É... Assim... Abrange muita coisa. E aqui no navio... Você vai ver aqui na Cebucia. Né... Esse PLSV aqui que a gente tá no... Série Rio. Cara... É muita tecnologia. Então tem equipamentos aqui que eu nunca vi na minha vida. E só... Estando aqui pra... Eu ver. E assim... Eu trabalho com... 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 Com o Afonso. Com o George. Ou com o Valentim. E com o Júnior. São os pateados e brasileiros, né? É... São... Exatamente. São os brasileiros. O Indiano e o Romeno. E os caras sacam muito. Então assim... Eles... Acabam misturando também. E também é aquilo, né irmão? Você tem que correr atrás, né? É... Porque eu... Eu falo assim... Eu falo pra ele que eu sou a sombra dele. Onde que ele tá, eu tô indo atrás. Entendeu? É... Então assim... É... Eu tô aqui absorvendo. Eu tô aqui, né? Assim... Essa oportunidade que... Grande que a Subcia me deu, né? Que quando eu terminei lá o curso, né? A empresa vai lá... Olha que maravilha, né irmão? Esse é um ponto agora aqui pra gente ir já... Seguindo pro... Pro final. Você foi lá cinco meses de curso. E aí você tem que fazer uma praticagem. Como... Como que você encontrou a Subcia ou a Subcia te encontrou? Como é que foi? Pô, irmão. Subcia encontrou, né irmão? Eita, maravilha. Subcia me encontrou e... Pô, é uma primeira vista, né irmão? É... Olha aí. Tô aqui, mano. É... Declaração, né? É... A Subcia foi lá e pegou... São dez praticantes que tá aqui na Subcia. Então... Ela foi lá... E selecionou dez. Fez um processo... Quer dizer, ela selecionou doze. Fez um processo e ficaram dez. E... Tá aqui hoje... E os outros colegas estão em outro... Tem outras embarcações. Já são quantos dias de embarque já? Eu já... Eu já tô... Caminhando pra... Quarenta e oito... Quarenta e sete dias. Mas assim... É... Ela... Não foi direto. Sim, sim. Entendeu? Mas falta pouco agora. Ah, agora falta uma semana, né? Faltou uma semaninha agora. E fala pra rapazão aí, ó... Trazendo então... Já um desfixo final... Traz um recado pra rapaziada aí... Que dá pra fazer o prepom... Pra conquistar essa oportunidade... De eletricista marítimo. Cara, é... É aquilo, né irmão? É igual eu falo com um colega aí... Que tá aqui também... Que eu conheci aqui... Na Subcia... Que é o João... Que eu falo pra ele... Irmão... Eu vou conversar contigo... Eu vou te animar... Tem muita gente que desanima, né? Ah, tu não vai conseguir... Não sei o que... Eu falo pra ele sempre assim... Irmão... Tu vai conseguir... E o que tu vai precisar? Eu vou te ajudar... Eu tenho um material... Eu vou te ajudar... Muitos colegas que eu ajudo... O material que eu estudei... E eu repassei pros colegas... Inclusive... Esses colegas... Vão assistir esse vídeo aqui... No canal do... Do Matheusão aqui, né? Pra... Pra animar, irmão... Eu vou... Eu... Assim... Tu tá vendo esse vídeo aí? Tu vai ser... Tu vai ser animado com esse vídeo aqui, irmão... Os outros tão falando assim... Tu não vai conseguir... Mas eu te falo... Tu vai conseguir... Porque assim como eu conseguir... Você também vai conseguir... Perfeito... Eu posso então... Deixar o seu link aqui... Na descrição do vídeo... Claro que pode... Então, pessoal... Você que aí... Que quer se tornar um eletricista marítimo... Não sabe como que é o caminho... Eu vou estar deixando aqui na descrição do vídeo... O link aí do Diogo... Entre em contato com ele... Pessoal... É... Esse... Isso daqui... É... Isso que você tá vendo aqui agora... Saiu de uma breve conversa... Então... O maior aprendizado que a gente tem aqui hoje... É que... Toda preparação que acontece nos bastidores... Ontem até aí... É verdade... É só... Parece até que... Como é que é... Testificando a palavra... É... É... A gente... Tava conversando ontem sobre isso aqui... E aí... A gente aprende que... Tudo aquilo que a gente faz nos bastidores... Impacta diretamente a nossa realidade... Então... Pra você que assistiu esse vídeo até agora... Não desista... Se prepare... E continue aqui no nosso canal... Se você não é inscrito... Eu quero te pedir de coração... Se inscreva aqui... Porque você mostra pro YouTube... A relevância do nosso... O nosso conteúdo... E fazendo isso... Você também deixa aqui um joinha... Vai estar aqui embaixo... Aqui do lado... Não sei onde vai estar... Mas você deixa um joinha também... Que vai ser muito importante... E aí... Vai estar o link aqui do Diogo... Manda mensagem pra ele... Que eu tenho certeza aí... Que ele vai estar te dando toda a atenção... E aí... Quem sabe... Até aquela... Aquele materialzinho... Fica lá junto com você... Claro... Sempre... Conseguir conquistar a sua oportunidade... Tamo junto... Diogoão aqui... Obrigadão camarada... E é só o começo pessoal... Vamos que vamos... Valeu rapaziada...